Gostaria de começar com um balanço pessoal que o senhor pode fazer aqui do PSD, o partido que mais elegeu prefeitos nesse primeiro turno em todo o país, 886. E gostaria também que o senhor incluísse aí a reação de uma liderança partidária. Porque ao conversar aqui com a gente, o presidente do PSDB, Marconi Perillo, por exemplo, ele acusou a sigla de ter sofrido um ataque especulativo. Na Adorado, ele não chegou a nomear o senhor, mas a outros veículos acusou diretamente o senhor e o governador Tarcísio de Freitas desse ataque, que levou então muitos nomes do Ninho Tucano. Então, gostaria de ouvi-lo, como o senhor avalia essa força do PSD em 2024 e todos os fatores envolvidos nessa força de representatividade. Bom, primeiro, em relação ao governador Marconi Perillo, é um querido amigo, eu vi as declarações dele, não foi uma agressão, foi uma constatação. Então, ele fez uma análise, é verdade, não é? O PSDB, isso, ele não tem nenhuma participação, porque ele acabou de assumir a presidência do PSDB. O PSDB, ao longo dos últimos anos, foi perdendo musculatura, não conseguiu, nos principais centros urbanos, renovar suas lideranças. E acabou, por uma série de circunstâncias, perdendo realmente muitos quadros. E esses quadros iriam sair do PSDB de qualquer maneira. E acabaram identificando no PSDB um partido com um perfil mais próximo, mais adequado com a história que cada um tinha. Então, a análise dele é perfeita, eu estou de acordo e não vi nenhuma agressão. Ao contrário, eu vi nas declarações dele muito respeito em relação à minha pessoa, em relação ao processo. Mas é uma análise perfeita, aconteceu mesmo, uma constatação. Então, o PSDB cresceu bastante, não foi às custas do PSDB. Então, só para registrar, o crescimento do PSDB não se deve à fragilidade do PSDB. É evidente que os bons quadros do PSDB não souberam, ao longo dos últimos anos, renovar. E, ao não conseguir renovar, o partido foi perdendo força, prestígio. E o Marconi não tem nenhuma participação nessa decadência do PSDB ano. Queria saber do senhor agora, recentemente o senhor tem declarado até que quem apostou na polarização se deu mal no primeiro turno. Mas e no segundo turno? O segundo turno não é efetivamente uma eleição mais de polarização? O senhor acha que em São Paulo pode ter mais Lula e Bolsonaro presentes? Olha, vamos pegar o exemplo de São Paulo, então, que você citou. Todos estão carecas de saber que o Lula apoia o Lula e o Bolsonaro vai apoiar o Ricardo Lula nesse segundo turno. Essa não é a diferença da campanha. A grande diferença da campanha do segundo turno é que os eleitores vão conhecer com mais profundidade os candidatos. Porque o segundo turno dá mais oportunidades para o eleitor. São, primeiro, tempos iguais de horário gratuito. E isso tem uma importância muito grande. Segundo, muitas entrevistas, né? Muitos debates do candidato quase que ficar nu perante o eleitor. O eleitor consegue fazer uma radiografia por inteiro do candidato. Então, o voto é muito mais consciente. O candidato vai ter que explicar o que fez no passado, o que faz no presente, conquistar a confiança do voto quando ele apresentar as suas propostas para o futuro mandato. Então, cada um tem os seus padrinhos, mas na campanha não faz mais a diferença, porque não é surpresa nenhuma pelos padrinhos que você citou. É diferente do Tarcísio. O Tarcísio não está entrando nessa campanha ideologicamente. Ele está com um discurso de governador e dizendo que, como governador, ele entende que o melhor para São Paulo é continuar a parceria com a prefeitura, que vai muito bem, com bons frutos para a cidade, com muitas realizações por conta desse excelente entendimento, prefeitura, governo e estado. Então, não acredito não que haverá a polarização desse segundo turno, sinceramente. Desculpa, Eliane, mas o senhor acha que o Tarcísio não se daria bem com Boulos, por exemplo? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo e mostrando aqui, alçando o discurso do Tarcísio e justificando que ele prefere apostar na continuidade desse bom entendimento. Além, é evidente que qualquer que seja o prefeito, ele vai ter uma boa relação. Ele vai ter que saber o Boulos. Então, e o voto dele é uma questão, evidentemente, muito óbvia, né? Jamais uma pessoa com perfil ideológico do Tarcísio vai encaminhar o seu voto para o Boulos. Eliane? Ministro, o Carlos Bolsonaro, que é filho do Bolsonaro, que foi reeleito vereador no Rio de Janeiro, ele acaba de dizer que os votos do Nunes vieram do meu pai, ou seja, do Bolsonaro, e não do Tarcísio. Eu gostaria de saber se o senhor concorda ou discorda dessa afirmação e se essa frase não confirma que há uma certa, vamos dizer, fratura ali no ambiente bolsonarista entre a linha mais moderada do Tarcísio e a linha mais, vamos dizer, radical do Bolsonaro. Olha, Eliane, primeiro turno, foi um conjunto de forças que apoiou. As pessoas, algum dia, dizem, ah, o Bolsonaro não se envolveu na campanha. Se envolveu, ele esteve no lançamento da campanha, ficou lá três horas, teve uma ou outra participação, até porque tinha a campanha nacional. O Tarcísio também se envolveu e muito. O que as pessoas deles confundem é voto com política. O que existe é que, realmente, quem mais acreditou no êxito do Ricardo Nunes, na candidatura do Ricardo Nunes, em relação a qualquer um, em relação a qualquer partido, não vou falando eles aqui, nem Bolsonaro, nem MPP, nem MPP, foi o Tarcísio. Ele, por conta do cargo que tem de governador, da excelente parceria que ele tem, ele sempre acreditou que o prefeito Ricardo Nunes tinha o que mostrar, porque, realmente, o legado, as realizações são muitas. E isso aconteceu, efetivamente, o Ricardo foi do segundo turno. Já começam a sair as primeiras pesquisas com ele bem na frente, o que mostra que o caminho apontado foi o caminho correto. Agora, a Carolina começou a nossa entrevista perguntando aí sobre o vazio do PSDB, o vácuo do PSDB, não apenas nacionalmente, mas, eu diria, até principalmente em São Paulo. O PSD é o partido que está ocupando esse vácuo, ou seja, o PSD é o novo PSDB? E, neste caso, o governador Tarcísio Gomes de Freitas também está ocupando esse vácuo e também pode ser considerado ali uma nova opção, aspas, tucana? Olha, eu li o seu artigo outro dia, Jane, eu achei ele bastante lúcido, enxergando muito bem o que é a realidade política hoje em São Paulo e no Brasil. Há alguns anos atrás, as pessoas questionavam a existência do PSDB, questionavam ou não, refletiam que ela ia ter como resultado a extinção do MDB, que vinha por lugar do MDB. Veja só, o MDB nessa eleição, diferente do que algumas manchetes dizem, PSDB desbanca o MDB, nada disso. Inclusive, o MDB cresceu nessa eleição comparado com quatro anos atrás. E o PSDB cresceu e muito, se o MDB cresceu, não foi no espaço do MDB. Esse espaço, efetivamente, até por conta dos grandes centros urbanos, tem muita vinculação com o espaço deixado pelo PSDB. Não é que nós desbancamos do PSDB, foi desaparecendo. E o PSDB, por suas posições moderadas, pelo seu perfil no campo fiscal, defendendo muita austeridade, defendendo investimentos sociais também, com um programa, um projeto muito semelhante para o país, aquele que o PSDB apresenta ainda, porque o PSDB ainda existe. Então, esse espaço foi sendo preenchido. E em São Paulo, com muito mais profundidade, um partido que recebeu dos eleitores sempre muito voto, não é? Vamos lembrar aqui, Franco Montoro, José Terra, Fernando Henrique, Mário Covas, o próprio Geraldo Alckmin, E o nosso grupo político, Cláudio Lembo e a FIFI, sempre nos liderando, eu também junto, e outras lideranças, sempre foram parceiros do PSDB. Tanto é que Cláudio Lembo foi vice do PSDB, a FIFI foi vice do PSDB, eu fui vice do PSDB, Alexandre Chinardi foi vice do PSDB. Então, é natural, existia muita identidade, que esses eleitores e esses candidatos dentro do PSDB, o Tarcílio, agora falando majoritariamente, ele agradou esses eleitores. Quem votava no Covas, está votando no Tarcílio hoje. Então, isso realmente está acontecendo, tanto é que ele se elegeu governador de São Paulo. O PT continuou com a sua mesma votação, que sempre teve, e o Tarcílio teve o resto. O resto sempre votou no PSDB, enquanto sempre não, durante mais de 30 anos. Então, houve sim esse encaminhamento do eleitor para o Tarcílio, e esse encaminhamento das lideranças políticas novas ou tradicionais para o PSDB aqui no São Paulo, o que justifica o crescimento do partido. Eu preciso continuar, gente. Desculpa, Raíssa, encaminhada. Pois não, manda bem. Mas é só para encaminhar o raciocínio. Nessa sua tentativa, na tentativa do PSDB, de caminhar um pouco mais ao centro, criar uma identidade maior com o PSDB, como é que o senhor vê essa decisão da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, ontem, de aprovar quatro projetos de confronto direto com o Supremo Tribunal Federal. Essa posição era uma posição originalmente bolsonarista e está sendo ampliada para o Centrão. O PSDB compactua com isso? O PSDB não aposta no confronto. O PSDB aposta no diálogo. O PSDB entende que as instituições do Brasil estão voltando à normalidade. O PSDB entende que o Congresso precisa de aperfeiçoamentos. O Poder Executivo precisa de aperfeiçoamentos. E o Poder Judiciário também precisa de aperfeiçoamentos. Mas é muito mais fácil, se tiver todas as lideranças envolvidas nos três poderes, isentão, sentar numa mesa com diálogo para construir aperfeiçoamentos que levem a um país melhor. O confronto não leva a lugar nenhum. Muito bem. Eu queria saber do senhor também, olhando aqui para a eleição paulistana. É inevitável. O senhor foi prefeito seis anos, mais de seis anos. Sete. Sete, né? Deu sete, quase. Sete anos. Qual que é o principal problema que São Paulo tem hoje, na sua visão, como ex-prefeito? Olha, é o problema apontado pelo governador Tarcísio, não é? Quando ele privatizou a Sabesp. A questão do saneamento, em especial, nas franjas da cidade. Nós temos um universo muito grande de pessoas na cidade de São Paulo que não tem acesso à água tratada, que o seu esgoto não é encaminhado adequadamente. Portanto, esse é um problema grave numa cidade rica, mas que tem contraste enorme com áreas miseráveis da cidade, talvez não tenha igual no Brasil. Muito bem. A gente ouviu aqui no jornal o Eldorado, presidente do PSD, Gilberto Kassab, secretário estadual de governo e relações institucionais aqui de São Paulo também. Muito obrigada por nos atender. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Muito obrigada. Bom, Iliane, você mencionou aí sobre essa pauta na Câmara que tem se aprofundado num embate mais frontal com o Supremo Tribunal Federal depois desse primeiro turno. Queria que você fizesse uma avaliação do que pode vir pela frente, especialmente na CCJ e nas próximas comissões. Pois é. Vejam bem, apenas três dias depois da eleição, uma eleição que fortaleceu muito a direita, muito centrão, o Congresso não perdeu tempo. A CCJ da Câmara aprovou ontem quatro propostas que são muito claramente torpedos contra o Supremo Tribunal Federal. Vou falar em resumo para não perder muito tempo, mas uma proposta de emenda à Constituição que limita ali as decisões monocráticas do Supremo, uma decisão, aliás, que já vinha sendo tomada pelo próprio Supremo, mas até aí tudo bem. Mais uma outra proposta de emenda à Constituição que permite que o Congresso seja revisor de decisões do Supremo, ou seja, a Suprema Corte que tem sempre a última palavra que é a Corte que julga a constitucionalidade de medidas, decisões e programas, deixa de ser a última instância e o Congresso passa a ser, é o Congresso se dando o poder de revisar decisões do Supremo Tribunal Federal. isso é escandaloso, inconstitucional, porque fere a cláusula pétrea da independência entre os poderes. Além disso, tem dois projetos de lei, um que amplia o rol de crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo e um outro que permite recurso ao plenário do Senado caso o presidente do Senado não aceite a abertura de impeachment contra ministro do Supremo. Ou seja, são dois projetos de lei para facilitar, para quase conduzir, induzir a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Ou seja, além de inconstitucional, além de uma crise entre poderes, é também de certa forma imoral. Isso começou com o bolsonarismo porque o Supremo foi o grande bastião contra o golpe de Estado. Foi ampliada para o Centrão quando o Supremo decidiu sobre marco temporal de terras indígenas, quando começou a debater descriminalização do aborto até 12 semanas e do porte de pequenas quantidades de maconha e no fim se transformou numa causa para a grande maioria do Congresso quando o Supremo interferiu como deveria mesmo ter interferido na farra das emendas legislativas. Então, começou com o bolsonarismo e agora, enquanto a campanha eleitoral não reproduziu a polarização nacional, o Congresso agora sim reproduz porque a direita ficou de um lado contra o Supremo e a base governista, a base do presidente Lula está contra esse tipo de ataque. Agora, vamos ver como é que se evolui porque algumas dessas propostas tem que passar ainda pelas outras instâncias da Câmara até chegar no plenário e uma delas já está decidida porque veio do Senado, ou seja, aprovada na Câmara está aprovada, não precisa mais nada que é a decisão sobre decisões monocráticas do Supremo. A outra, as outras tem que passar pela Câmara, todo o processo na Câmara, plenário da Câmara com três quintos dos votos, dois quintos dos votos e depois tem que passar ainda pelo Senado, ou seja, uma longa guerra entre os poderes e o Executivo já mostrou que não vai apoiar a guerra contra o Supremo. Vamos seguir acompanhando. Eliane Cantanhede conosco, dando esse panorama aí de Brasília. Estamos de olho no furacão, Eliane. Ainda não há ainda grandes novidades em relação a feridos, mas muita contabilidade ainda de danos, mais de 3 milhões de pessoas sem luz, a polícia relatando primeiras mortes, mas ainda sem confirmações precisas. Enfim, a gente vai seguir acompanhando aqui ao longo da programação a repercussão do furacão Milton nos Estados Unidos. Sim, e a gente precisa lembrar que tem 590 mil brasileiros vivendo na Flórida. E, além disso, um detalhe que eu acho importante trazer aqui rapidamente é que o Itamaraty soltou já 45 notas se solidarizando com países que sofreram grandes crises climáticas com mortes, isso desde janeiro de 2023 até agora. E 9 dessas notas foram de setembro para cá. Então, você teve a Europa, você teve a Ásia, você teve a América Latina, você teve os Estados Unidos. Essas notas do Itamaraty, por que eu cito esse número, mostram como a crise climática está se expandindo e se agravando pelo mundo todo. Gente, negacionismo, negacionismo mata, e nesse caso o negacionismo mata o planeta e o futuro. É isso. Obrigada, Violi, até amanhã. Até amanhã, beijão.